Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer um bolinho de cenoura. Olha, a cenoura tem que ser cenoura assim gordinha, tá? Vamos lá. Aqui no liquidificador vamos colocar três ovos um copo de óleo, mas não precisa ser cheia até em cima, faltando um dedo mais ou menos um copo de óleo um copo de açúcar três cenouras, cortadas assim, em rodinhas pra facilitar, tá? Vamos levar pra bater. Agora vamos despejar a nossa mistura já batida, ó. Tá bem líquida. Ó, eu gosto de fazer assim na bacia, tá? Quem tiver um bol, uma vasilha bonita aí, tá? Eu gosto de fazer na vasilha plástica. E tem a trilha sonora ainda dos bichos ali, das galinhas, de angola, tudo. Ó, aqui tá a mistura já batida. Aqui tem dois copos de farinha de trigo. Aí eu gosto de peneirar, tá? Porque às vezes tem algum grumozinho. Aí, ó, vamos peneirar assim pra começo. Tem dois copos aqui. Se precisar de mais, tem mais um copinho ali. Ó, não falei que ficam uns grumozinhos? Ó, vou levar aqui. Vamos misturar. Pra ver se precisa de mais. De repente, depende da farinha, aí precisa de mais. Às vezes, só dois copos são suficientes. Dois copos são suficientes. Não precisou de mais. Agora, uma colher de fermento em pó. Vou medir aqui na tampinha mesmo, tá? Uma colher. Mistura. Ela fica uma consistência tão boa porque passa na peneira. Aí ele fica bem aerado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Fica bem aerado, ó. Aí, vou pegar uma forma. Aqui a forma já untada, enfarinhada. Agora eu vou colocar o... Uma massinha. Escolher uma massinha. Aqui assim. Tem até a trilha sonora, tá vendo? Quis fazer aqui fora porque a luz é melhor. Dentro de casa, fica muito escuro. Aí, vou levar pra assar. Depois de assado, eu falo quantos minutos que foi. Mas isso depende de... De cada forno, né? Tem forno que é mais... Mais forte. Tem forno que... Assim, mais rápido. Tem uns que é mais lento. Mas também não pode pôr pra assar assim no forno muito quente. Tem que ser aí mais ou menos nos... 200 graus, mais ou menos. Aqui. Zero bala. Ficou bem bonitinho. Dá uma laçadinha pra acertar. Ó. Aí, vou levar pra assar quando estiver pronto. Aí, eu mostro pra vocês. Agora, para a calda. Vamos colocar duas caixinhas de creme de leite. e um copo de achocolatado. Ou, se você preferir também, pode ser chocolate em pó também. Vamos misturar. Bem aqui. Liga o fogão. Deixar ferver. E tá pronta a calda. Aqui está o bolinho já assado. Foi assado em 30 minutos. Forno a 200 graus. Agora, vou... É... Colocar calda sobre ele, ó. Calda. Calda ainda quente. Aí, se você quiser colocar um granulado também... Ai, peraí que eu não abri o granulado aqui. Vamos colocar um granulado pra ficar mais bonitinho. E aí, ó. Se tiver o granulado aí, o granulado é a gosto, tá? Porque eu acho que fica bem mais bonito. Prontinho. Chegou a hora de provar o bolo. Vamos ver se ficou bom. Colocar um pouco de calda. Que belezinha. Ó. Que lindo. Bem fofinho. Vamos lá. Maravilhoso. Espero que vocês façam também. Gostem. Curtem. Comentem. Compartilhem. Se inscrevam no meu canal. Tá? Beijos. Tchau. 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 O que é isso?